O vereador Moisés Luciano Pirulito apresentou um vídeo no qual fiscaliza a falta de insumos da UPA São Marino. E eu dei uma informação para a população saber o que está acontecendo. E que é um fato, não é uma fake news, não é uma mentira. Mas houve essa falha e está acontecendo isso sempre. Não é uma vez, não foi a primeira vez que aconteceu isso. Entende? Então é isso que eu quero deixar claro para você. E isso não pode mais acontecer. O problema é entre a empresa e a prefeitura. O nosso trabalho é fiscalizar. Está faltando? Está. Tem que corrigir. E a gente tem que buscar por que está acontecendo isso. Quem é culpa da prefeitura que não está fazendo o repasse? É culpa da prefeitura que não está pagando a INSS? Ou é culpa da INSS que não está se programando com tanto certo de material? Mas está acontecendo um erro. O que eu não vou admitir é ser chamado de mentiroso com a coisa que está acontecendo. Entendeu?